De volta com os reacts, pá, tiveram saudades, não é? Mas viram de certeza o nosso novo programa Portal Kids. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de ir comentando os videozinhos aí para o algoritmo, não é? O que é que acontece aqui? Vamos ver João Sousa, pá, o meu youtuber favorito, onde eu estive agora na casa dele. Só para saber, João Sousa, que eu também sei que tu gostas de ver aí as reacts, estás sempre atento e tal. Roubei, roubei a tua casa. Só para saber, pá, posso te mostrar. Obrigado por tudo, João. Obrigado pelas caixas de gorila. Sempre bom. Ainda tenho mais porque já deixei algumas na casa dos amigos meus. Obrigado pelas caixas de gorila, mano. Também trouxe xampões do hotel. Com as xampões do hotel. Obrigado ao hotel também. Trouxe tudo o que havia. E vou bem para o Peter. Nada, não, Peter? Porque aquilo é muito pesado para enviar pelos correios, pá. Mano, o Torres tinha ali uma parede dessa merda. E só dá-lhe um pacotezinho desses, pá. Mas leva, leva o que quiseres, pá. Panha logo no saco do continente, pá, 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 pá. Enchi logo o saco todo. Então, ai não, não é Torres, ai não. Depois ele dizia, leva mais, leva mais. Pus dois ou três só. Ele disse, leva mais, pronto. Pá, o 15 logo. Vamos embora. Vamos lá, quer ver aqui então o vídeo do João Souza. Olá. O vídeo que vocês estão prestes a ver é apaixonado pelo sol verde. Para quem não sabe. Um bom. E fantástico. Pessoalmente acho que é fantástico. Real de free spins até dia 15 de junho. Pode ser um cliente a financiar de coisa. Tchau. Vemos de estar aqui um amigo meu à prisão. Não, não é o César. É o Flash. Olá, Flash. Olá, Flash. Então, beijinho, meu pai, dá. Isto foi nojento. Jorge. E as saudades minhas? Eu te digo as saudades tuas, baby. Amiginho, dá. Não podes dar porque és um carro. Não temos dado muita atenção a Jorge. Então, hoje, vamos valorar uma volta. Agora, a questão é, será que o carro vai pegar? Bora lá, miúdo. Pesado. Jorge, estás um bocado pesado. Giro. Tome-me de estar. Ui, ui, ui. A besta do que o Jorge precisa é de um pouco de simulação elétrica. É só ligar cabos, baby. É só adulto e sexy. Jorge, não me desiludas, miúdo. Yeah. Aqui estamos nós, de volta na estrada. Sou eu, Jorge, o Lizzy. Tenho que saudar as tuas, Lizzy. É que é o meu Lizzy. És tu. Nada melhor que um late night ride, não é verdade? Ouvir... Plutónio. Meu Deus, porquê? É um boema, essa cena que eu gosto mais dele é, ela é simples nas transições, mas fica também, pá. E as imagens, os sítios que ele mete a câmera, ele consegue escolher muito bem os planos, mano. Isso mesmo, Plutónio? Isso mesmo, miúdo? Queria ver um truque? Queria ver um truque, Eduardo? Não. Truque! Uuuuuh! Sexy. Looker. Olá. Seguraste? Tioguer. Tom. Olá. Caravana. Poderá Ravel. Olá. Normalmente andaste no Jorge. Hã? Queres andar no Jorge? Já, posso andar no Jorge. Olá. Olá. Sou eu, posso tomar. Onde é que vocês deixam de vir? Segura aí, mano. Segura aí, mano. Segura aí, mano. Oh, bro. Chegamos. Ei, mano. Foi chill. Por acaso, já, deixa de ser embraagem, mas tipo... Mais uma? Não, não. Não, não, tá chill, bro. Yeah, não. Yeah. Segura aí. Tá lá, cara. Segura aí. Ah! 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 Tiveis-te com duas rodas levantadas. Tipo, tipo, tipo. Gostaste? Não. Tive-te feito. Loqueado. Ah! Eu acordei. Que nois, mano. What the fuck? Tens um pistinho aqui? Tenho. Ai, a mano. Nossa. Não me acredito, mano. Exato. Não me acredito, bro. Tenta aí. Tenta aí. Meu Deus porquê. Conta aí as histórias. É. Conta. Mano, faz tome, olha para a câmera e diz as manas. Diz. Conta as histórias, mano. Um pouco entusiasmo na minha vida. Preciso me sentir alegre. O que é que eu comprei? Montes de pirotecnia. Montes de foguetes. Faz-me feliz, polimeiras. Talvez seja um traço de psicopatia. É possível. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos em que tipo as pessoas disparam estas merdas como se fossem tipo os senhores de Harry Potter. São estes para brincar. Assim, um pulo. E alta miel. Meninos, peguem os vossos óculos. Segurança primeiro. Óculos, César. Se bem que se tu ficasse cheio, também era um bocado irrelevante. Diogo, óculos. Caravana, óculos. Bem que já estás cego. Ah, percebes, irmão? Droga. Bate aqui, choca. Choca. Deixa-me a sustituta a funcionar. Eu comprei um extintor. Pode ser perigoso. Alguém pode pegar fogo. Segurança primeiro. Os jovens não façam coisas perigolas, mas se fizerem, fazem com o máximo de precauções possíveis. É só carregar? Sou um dono orgulhoso. Oi, meu Deus. Comprei uma coisinha para ti, sabe? Fiz. Gostam de ter este ângulo do César? É agradável ver o César assim tão de perto. Está aqui, o moço. Quem é que diz que a minha é pequena? É tão ordinário este gajo. Estou até a paiva. É tão ruim. Não me deu a porta! Não me deu a porta! Não me deu a porta. Frioóoo! Frio! Frio! O que você tem... Acabou? AOOOOI! Fez giro! Adorei! 11 Brutal! Não faz assim tambal! 4! Só a 4! Estava contanto meu com esta baixa de bota! Vamos ajar na brincadeira. Ah, velho! É aqui, é assim na pontinha! É assim, aqui na pontinha! É 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 aqui na pontinha! O que é isso? Eu vou te foder, filho da p***! F***! 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 Agora tem aqui um jogo para nós jogarmos! Brutal, mano! F***! Acesse o gajo é o maior, cara! F***! Muito fixe, pá! Como é que é a Ferreira? Acender e temos de correr! Calma, aguentem, não colam logo! Ai, ai, ai! O que é isso? 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 F***! Que edição do caralho, mano! Brutal, meu! Mano, parabéns, caralho! F***! É uma coisa assim incrível, meu! Puta que pariu, pá! Aprendam com este gajo! Estes gajos estamos aqui no grande! Fazemos vídeos todos os dias! O meu vídeo é capaz de ser, neste momento, o maior conteúdo em Portugal! Isto dos rossos pode vir a ser mesmo top 1 sem falhas! Oh! Vídeos todos os dias! Dou-lhe boema! Oh, meu caro amigo! Aprendam aqui, pá! Aprendam aqui, César! Olha lá atrás, César! Abre bem a violência! Corre aqui! Quer dizer, César! Eu já não tenho os centros criminais! Oh, não! Não pega a p***! Tá sem bateria, mano! Abre aqui! Abre aqui! Abre aqui! Vamos a carreira! Tudo bem! Aqui! Tudo bem! Vamos fazer isso! Aqui! Estou completamente f***! Obrigado! Pode me tirar a taberná, por favor? Boa! Pá, Diogo, muito obrigado! Sem problema! É pra cá! Oh, João! É uma polícia, sério! Tudo brutal, mano! Foas, as paragens, o som, as mudanças, mano! Incrível, p***! Oh, mano! Estão voando! Mulheres! Mulheres! Estão voando! Onde está-te nessa? Está a gravar? Voltamos ao local do crime, que é isso que os bons criminosos fazem. Tem mais uma caixa de foguetes e não podíamos desperdiçá-la. Portanto, vamos acendê-la. Ora, trazem o extintor! Alguém! O extintor dever está mais perto dos foguetes! Oh, Vitor, mas é perigoso o quê? É perigoso para eles, caralho! Não vou estar a entrar nessa conversa, p***! Mas é deles, mano! Estão ali, fazem piada deles! É que ele não é um foguete, mano! Já estive com aquilo na mão, que ele não é sinta fraca! Que ele fica logo fracamente de nada! Que ele não é os foguetes normais, cara! Eles estão ali, foram para uma zona longe para não terem que armar problemas! Estou numa cena onde não vão estar a aleijar ninguém! E fizeram bem, caralho! Porque se der merda tem de estar aqui, não é? É porque se der! Ah, ok! E aí? Não! Pode jogar! Pode jogar! César, quer dizer alguma coisa? Esta sim! Esta aqui é que pode, mano! F***-se! Esta aqui é, mano! Não! Estas aqui são mais f******, pá! Estas são f******! Não! O que é que eu ia dizer? Era prontos! Foi uma coisa que aconteceu que... Pum! Ah, fixe! Que eles chamam lucros, pá! Alguém deixou que ele não é móvel? Ah, estas fazem! Mas há outras de mão... Aquelas de mão morrem muito rápido! Porque a mão é igual! Partiu! Ah! Mas está tranquilo, filho! Há coisas piores na vida! Mais vale isso que um pó no cu! Não pode ser! Fica megra! Imaginem! Vocês não sabem! Mas o cara vai! Todos os anos parte da p******! Todo é móvel! Nosso amigo Baquetas da Hype Vision Abriu uma loja física! Então vamos agora visitá-la Para lhe mostrar o nosso apoio! Eu tenho imenso orgulho daquele rapaz! Para quem não sabe Nós conhecemos há imenso tempo! É mais ou menos pela altura Que eu comecei a fazer vídeos mais a sério Que ele também começou a sua loja de hype! Então é giro! Ah, ah! Todos abrem a loja agora, João! Fogo! A minha loja já foi há 5 anos! Está bem? Viram-me abrir uma loja de roupa! Agora toda a gente abre lojas de roupa E lojas de ténis e o caralho! Vai! Estou 10 anos à vossa frente! Putos! Estou mexido juntos! Ele teve tanto sucesso! Tenho tanto orgulho dele! Preciso lhe dar um beijinho naquela Pequena boca! Eeeeeeey! Vamos dar um beijinho na boca? Tomei! Desto mesmo? Não! Não foi muito gay! Não! Eu ia à Rotation hoje! Só que só, pá! Acordei com uma ressaca do caralho! Fui comer e vi-me embora! Não conseguia, pá! E curti ir lá para ver se conseguia experimentar as botas vermelhas aquelas e tirar uma foto! Mano, deu! E aí de voltar a Lisboa agora! Logo vou lá! Olá! Oi! Oi! Sim senhor Tiago! Muito giro! Então é aqui que se as pessoas quiserem fazer um assalto é aqui que se dirigir, não é? Se quiserem roubar a loja do Tiago, esta é a zona indicada! Quando tiverem em stock aqui, só para o pessoal perceber se fala de pé numa assalto ou não! Tem a teirinha das milhares! Portanto, tem mais 100 mil euros aqui! Portanto, pá! Parece-me rentável o negócio! Aquela grafa de bem não faz parte do stock? Faz parte do stock, sim! As pessoas aqui na Hype Vision são alcoólicos! Venham aqui eles! Estão alcoolizados enquanto vos atendem! Mas tens aí estas camisas de alçomias! Como é que é esta? Ah! Este é a Broken Planet! É uma marca tipo de longe! Isso é giro! Eu tenho ali um mero! São caras essas coisas? Ah... 200 e tal! Mas eu tenho ali uma castanha! Não tenho alarme! Já agora, se quiserem entrar é só não pegar as merdas também! Não tenho alarme! Perfeito! Estão a ver? É só roubar! Ah, gira! Eu sabia que ias gostar desta! Muito gira! Gosto bastante! Gira! Somos amizeta de ti, muito sério! As pessoas têm de valorizar a amizade, assim! Claro! A amizade é muito importante para hoje em dia! E a lealdade! Combina com o teu chapéu! Não sei se é muito caro! Não sei se consegue! Sabe, o Swag tem um preço Tiago! O Swag tem um preço! Ah, mas a bela é fixe mesmo! Obrigado Tiago! Estou extremamente agradecido! Está aqui o microfone! Estás aqui! Pronto! Vocês vêm aqui à Avenida dos Banhos! Tem muitos! Quando virem uma pisaria ao lado! Uma pisaria é ao lado! Ok? E podem vir aqui e comprar as vossas roupas bonitas! Tudo o que quiserem mesmo! Droga também! Olá! Espero que tenham gostado do vídeo! E agora, larguem a merdinha do vosso ecrã! Este ecrã é horrível! Venham cá para fora! Cá para fora é tão giro! Vejam! Sou neste momento... 6 da manhã! E eu vim dar aqui um passeio de moto ao nascer do sol! Por quê? Porque eu sou sexy! E é isso que as pessoas sexys fazem! Tu queres ser sexy? Vem cá fora, meu! Eu espero que vocês se divertam nos meus vídeos! E eu adoro que vocês estejam aí para acompanhar as minhas aventuras! Mas... As vossas próprias aventuras esperam-vos! Não vai acontecer nada enquanto estiverem olhar para este ecrã, meu! Peguem os vossos amigos! Façam coisas loucas! Façam as neiras! Sejam selvagens! Não precisam propriamente de apontar material pirotécnico à cara dos vossos amigos! Mas podem fazer outras coisas! Estamos a morrer, meu! Vivam um pouco! Façam coisas que vos façam sentir vivos! Não temos todo o tempo do mundo! Temos assim um pouquinho do tempo do mundo! Venham cá para fora, meu! Vivam um pouco! Sintam-se vivos! Façam loucuras! Sigam os conselhos do vosso tio João! Vemos por aí! No mundo! E ocasionalmente aqui na internet também! Até já! Mua! Mua! Há coisas pioras na vida! Mais vale isso que um pó no cu! E altamente! Muito bom João! Adoro-te pá! És o maior de Portugal! Incrível! Maior como quem diz, não é? Deves-me chegar à picha! Mas... De resto, incrível, mô! Já agora comentem no YouTube o que é que acham que é o vosso youtuber favorito! Claro que depois de mim, não é? E deixem aí comentários! Tá? Obrigado! Beijinhos! E adeus! Mais um vídeo!